Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura de Uberlândia inicia a recuperação de cursos hídricos do município em parceria com o multinacional. Vem aí a terceira caminhada do batom. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A prefeitura de Uberlândia, em parceria com a Cargill, iniciou o plantio de espécies nativas no entorno do córrego Lagoinha. Na tarde de ontem, acompanhado de diversas autoridades e representantes da multinacional, o prefeito Odelmo Leão realizou o plantio de uma muda como marco da ação, que contará com vários tipos de espécies do cerrado definidas para a regeneração do local. O projeto é conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, por meio do programa Buriti Cidade. A implementadora responsável pelo trabalho de plantio na parceria é o Instituto Luva, contratado pela Cargill. Para todo o projeto, devem ser cultivadas, inicialmente, 833 mudas por hectare. Lançado em 2020 pelo município, por meio de lei e de autoria do Executivo, o programa Buriti Cidade visa recuperar, preservar e monitorar os córregos do perímetro urbano de Uberlândia. E domingo é dia de caminhada do batom. Marcando o início da programação especial em comemoração ao Mês das Mulheres, a Prefeitura de Uberlândia promove, neste domingo, dia 3, a terceira edição da Caminhada do Batom. O evento será realizado no Parque do Sabiá, com entrada pelo bairro Tibere, a partir das 8 da manhã. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Simpla. Além da caminhada, o evento terá atividades físicas do projeto Agita Uberlândia. Yoga, massagem, limpeza de pele e mesa de frutas. As participantes também contarão com serviços de maquiagem e design de sobrancelhas, oferecidos por meio do projeto Ônibus Meu Ofício. As 1.500 primeiras pessoas a se inscreverem, receberão camiseta do evento, com retirada no dia da caminhada, a partir das 7 da manhã. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abrirá, nesta sexta-feira, dia 1º de março, o período de inscrições de propostas para exposição nas galerias de arte municipais. O edital de seleção está disponível na opção Editais, na página da Secretaria, no portal da Prefeitura. O processo vai até o dia 15 de março, por meio de formulário online, disponibilizado na plataforma Prosas. Para mais informações, acesse uberlandia.mg.gov.br. Já estão abertas as inscrições online para interessados em realizar eventos e apresentações no Cine Teatro Nininha Rocha. As propostas podem ser inscritas até o dia 11 de março, para uso do espaço entre maio e agosto deste ano. Para inscrição, é necessário ter mais de 18 anos de idade, enviar cópias de documentação de identificação do proponente, com foto, comprovante de domicílio atualizado, entre outros documentos especificados no edital. Todo o processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, dentro da plataforma Prosas. Acesse! Chino de Notícias A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.